Não é de hoje que os liberais pensam o Brasil. Com erros e acertos, o liberalismo brasileiro possui uma história. E conhecê-la certamente nos ajuda a ter referências e inspirações para elevar o legado das ideias de liberdade no Brasil. Para isso, nada melhor do que contar com as lições de um dos maiores especialistas vivos em liberalismo brasileiro. Hoje, vamos ouvir a segunda parte da entrevista que gravamos com o mestre Antônio Paim. Aos 92 anos, o filósofo, historiador e autor de mais de 40 livros desfila lucidez e boa memória para resgatar exemplos de liberais que contribuíram com a formação do Brasil e também para criticar a tradição de ideias autoritárias que nós sempre precisamos enfrentar para defender a liberdade por aqui. Ontem, nós falamos aqui no Livros Notícias das primeiras recepções às ideias liberais em terras brasileiras, ainda no período da Colônia e do Império, com destaque para o abolicionismo. Hoje, nós avançamos para o período da proclamação da República e o combate às ditaduras, até o vigoroso pensamento de José Guilherme Merquiol. O governo republicano no Brasil começou muito mal, ligado a uma coisa autoritária, que era o positivismo. Quer dizer, na França, a inspiração, nesse período, tinha coisa muito melhor do que o positivismo. O entendimento revelado com a República, pela figura do presidente e tal, enfim, é que a República era incompatível com um sistema de governo que não fosse centralizado. O que é um equívoco. A França tem um governo representativo parlamentar. Nós estávamos ali muito influídos pelos franceses, mas não pelo que havia de melhor, vamos dizer assim, da experiência para a Colônia. Só o fato da instalação da República ter sido feita pelos militares e ter sido os dois primeiros governos exercidos por militares, se não fosse a habilidade da liderança liberal civil, e, sobretudo, com a figura exemplar do Rui Barbosa, não se teria conseguido tirá-los do poder. Presentemente, parece uma certa coisa absurda, o fato da ingerência militar na política, que os próprios militares descobriram, segundo o Huntington, mostra que a ingerência militar na política é sempre uma indicação de baixos níveis de profissionalização. É tanto que esse grupo que retirou os militares do poder no período recente, eles seguiram essa linha e parece que ficamos livres disso, dessa ingerência. O militar tem por que se pretender capaz de fazer algo mais do que a defesa e a segurança. Ao longo do século XX, a gente viu um aumento das ideias autoritárias no Brasil, com Getúlio Vargas e depois com o próprio governo militar, como o senhor falou. E, nesse período, parece que houve uma baixa no pensamento liberal, que veio a ser retomado a partir dos anos 70, com a criação do Instituto Liberal. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Na República Velha, você tinha fraude de todo tipo, mas não a ponto de justificar o reconhecimento do mandato, pudesse expurgar, como chega aí no quadro que eu apresento aqui, até 70% dos eleitos. Eles inventaram um sistema de que o reconhecimento do mandato era feito pela mesa da Câmara anterior. Ora, como é que você ia saber que a mesa da Câmara anterior estava eleita para poder participar do processo? Não, era uma coisa que já ficou de fora. Apesar disso, a composição do Parlamento mostrou coisas excepcionais. O Rui teve um sucesso enorme. A afirmação do poder judiciário independente era uma novidade. Então, por exemplo, o Floriano queria saber quem ia dar a Biascorp para eles, porque ele ia prender todo mundo. E eles não tiveram... Havia figuras como o Rui que afrontaram isso e mantiveram o Estado de Direito com uma ideia elevada durante todo aquele período. E mais do que isso, o Rui chamou a atenção da novidade que era a questão social. Ele começou, o Evarito de Moraes levantou, que não tinha porque você escolher uma hipótese autoritária quando você tinha uma hipótese de fazer as coisas em liberdade. Como o senhor explicaria a retomada do liberalismo no Brasil após a ditadura militar com o surgimento do Instituto Liberal e das outras iniciativas que vieram? A grande novidade dessa abertura de 1985, eu examino aqui uma figura que dá oposição a Vargas, que é central porque os fios, os laços que ele lançou, que é o Armando Salles, prosperaram no período subsequente. Quer dizer, é a aproximação do pensamento liberal no mundo. Quando nós começamos a fazer o sistema representativo e a ideia liberal, o Brasil não tinha experiência nenhuma. Já havia na Europa dois séculos de tentativas e erros. Por que não valer-se dessa experiência? No século XIX, nós partimos desse suposto, era valorizar a experiência estrangeira. Depois veio a República e fez uma tentativa autárquica. Então, figuras como o Rui projetaram, mantiveram como um holofote uma referência a essa continuidade. Mas foi abandonado de novo com o governo militar de 1964. A retomada disso é um troço muito promissor. Trabalhei um certo tempo na assessoria do PFL. E ajudei a familiarizar, a aproximar a obra do Merquior de uma corrente política. Quer dizer, o que às vezes nem sempre acontece. Você tem um partido político como se pudesse existir a lei e depender de doutrina. A fundação partidária que todos os partidos têm que ter, ela conseguiu aproximar a atividade parlamentar dessa ideia liberal. Sobretudo, o livro do Merquior de O Liberalismo Antigo e Moderno. Que é uma apresentação muito didática e muito atraente. Quer dizer, não é nenhuma coisa assombrosa, assustadora. Se você tirar o Estado, ao contrário. A experiência histórica mostra que toda a ingerência do Estado na economia acaba mal. Um dos grandes líderes estrangeiros que voltou a ser reconhecido, que é o Hayek, ele mostra como são milhões e milhões de decisões individuais. Como é que tem algum burocrata que vai substituir isso. Ele mostrou que não tem fundamento nenhum. E a maioria dos defeitos apresentados pela economia do mercado são resultado da intervenção do Estado. A maior experiência de descentralização econômica na mão do Estado é a da União Soviética. Acabou no maior fracasso depois de 70 anos. Então, essa ideia de que até hoje estão procurando, porque não deu certo. Está aí o resultado da recessão provocada pelo governo do PT. Foi a culminância da tentativa de você tentar resolver todos os problemas na mão do Estado. Professor, muito obrigado por essa entrevista ao Livres. Eu que agradeço. Conhecer e valorizar a história do liberalismo brasileiro é fundamental para que a gente possa compreender os profundos problemas sociais que acompanham o Brasil desde a nossa formação como país e também para que a gente possa se munir de referência e inspiração na hora de pensar soluções concretas para o nosso tempo. A experiência de encontrar, conversar e gravar essa entrevista com o mestre Antônio Paim foi sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não viu a primeira parte ainda, também está disponível aqui no canal do Livres. E também, para se aprofundar ainda mais no pensamento liberal, você pode ter a ajuda do Livres navegando pelos clássicos do pensamento liberal brasileiro e também de autores de diversas partes do mundo. A gente está acompanhando essas obras através do nosso Clube do Livro, que é coordenado pelo historiador Guilherme Magalhães, associado do Livres do Núcleo de Minas Gerais. Mas você pode participar no Brasil inteiro, porque os encontros são online. Basta se inscrever no link que a gente vai pôr aqui na descrição do vídeo. E você também pode ter acesso a conteúdo exclusivo na área do associado do Livres. Se você ainda não se associou, basta entrar no nosso site em www.elsolivres.org barra participe, preencher o cadastro e se tornar você também um membro do único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro. Venha construir o Livres com a gente. Esse aqui foi o Livres Notícias dessa quinta, 9 de janeiro de 2020. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e não deixe de acompanhar. Como você sabe, de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.